Puta, deixa eu lacrar isso aqui, que os caras do canal do Jefinho falam que você põe o durex. Eu laco. Então deixa eu lacrar isso aqui. Lacrado, hein? Zé. Lacrado, hein, gente? Ui. Ui. Vermelhinho. Mano, tá justo. De 650 a 600 conto. Era o consoles e os jogos? Claro. Tira o pau da areia pra me comer também. Porque na areia é foda, né, irmão? Um dos itens mais desejados da casa do videogame. Foi o Whis. Volta, Will. Ah, ele come e arrepentindo. Ui. Coxa. Coxa. Vamos paquetar essa situação. O negócio aqui eu também faço. O negócio aqui. Aqui, ó. O que é a alça? O único videogame que se iguala na capacidade é um One X. Isopor, manual, joguinho, dois controles, 950 reais. Mega 3, edição FIFA. Só na loja. Beleza, Túlio? Edição FIFA, não é adesivo. Quer dizer, é um adesivo, mas não foi o que colei. Ah, no Tectoc. Tectoc colou. 650, mano. Ah, com dois controles. Dois controles e já era. Na caixinha. Preço do vermelhinho. Tô nem cobrando mais pelo FIFA que vem aqui. Chegando. Eu vou passar o raro. Agora, agora, para os homens de coração forte. É mais ou menos o nível de um Series X Halo Edition isso aqui. Pega essa caixa, chat, ó. Pronto. Ó. Ó. Quantas vezes vocês viram na caixa? Três jogos. Três jogos. Três jogos. Calma. O melhor é mostrar o estado desse aqui, ó. Tampa. Pilotwins. Super Mario. E All Star. Controle. Ele só tem um detalhe. Ele só tem um detalhe. Que vocês não perceberam, ó. Tem o manual do Mario World e o manual do videogame. Falta o manual do Pilotwins e do Mario All Star. Essa edição, se vocês perceberem, tá em inglês e francês. Por quê? Ela é canadense. Infelizmente, não tem o manual e os outros... E os papéis dele. Porque se tivesse os manuais dos dois jogos aqui, mais o negócio aqui, pra bater serial, ele quase que intuplicaria o valor. Pode ver que o saquinho que tá aqui, ó. Tá em duas lindas. É o saquinho original dele. Beleza? Ah, e o isopor, né? Olha o naipe desse isopor. O que é específico dele, né? Pro encaixe ali. 1.900. Boa, Luan! Então tá aqui. Tchau. Ó, mano. Olha o naipe dessa caixa. Ah, tem um detalhe a caixa, viu? Ô, Luan, você pode desistir. Os caras recortavam aqui, ó. Porque aqui vinha o código de barra dele. Vinha o código, vinha a etiqueta com o número de série aqui, ó. Tá? Então a loja recortava. Porque era a garantia da loja. Quer desistir, Luan? Se ele desistir, eu levo. Pulaça. Pulaça. Pulaça.